12 horas e 35 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos ver o que o Fred está fazendo? Vamos lá, vamos bisbilhotar o que o Fred está fazendo hoje, né? Nesse dia tão importante que é o dia nacional do livro infantil, o Fred está agora numa biblioteca pública infantil, justamente para acompanhar essa programação e como enturmar a criançada e fazer com que a criançada goste de ler. Vamos lá? Vamos ver. Aqui na tela. Pois é, voltamos mais uma vez direto da biblioteca em Mídio Vaz de Oliveira, onde estão sendo realizadas atividades, como já disse, durante todo esse mês. Terão muitas por aqui, como de leitura, exposição de livros, brincadeiras didáticas aqui para as crianças, filmes, oficinas. Tem muita atividade legal que vai ser desenvolvida aqui. O dia do livro infantil, como eu disse, ele é celebrado desde o ano de 2002, em homenagem a Monteiro Lobato, que nasceu em 1882 em Taubaté, interior de São Paulo e faleceu em 1948, aos 66 anos de idade. Eu estou aqui com o Charlie Costa, que é diretor de bibliotecas, que vai explicar para a gente quais são essas atividades que vão ser desenvolvidas e como que faz para participar. Muito boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos. O governo do estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Cultura, está promovendo uma programação extensa, nesta semana, neste mês, por conta das comemorações do Dia Nacional do Livro Infantil. Preciso agendar alguma coisa ou só é chegar aqui? Não, as pessoas que quiserem vir por conta própria, elas podem vir. Se houver um grupo maior, alguma escola, aí sim nós solicitamos que seja agendado pelo telefone da Secretaria de Cultura, a central pedagógica, ou então pela própria biblioteca pública. Só para lembrar, o acervo de livros aqui é mais de 9 mil, ou seja, tem muita oportunidade para quem está buscando ali uma obra para ler. Olha só, a criançada que está reunida, esse livro aqui, cadê o do Homem-Aranha? Está aqui, o Homem-Aranha, agora ele estava lendo sobre o Homem-Aranha. O que você sabe sobre o Homem-Aranha? Diz aí. O Homem-Aranha, ele faz tudo para escalar. Ele pegou uma aranha terrível que picou a mão dele, e ainda ele está escalando subidas e paredes e janelas. O encanto que o personagem faz na cabeça dele, ele já conhece tudo, sabe como tudo funciona. Também aqui o Cebolinha, que ele estava lendo. O que você sabe sobre o Cebolinha? Que ele é muito danado. Você só sabe isso? É, porque ele é muito danado. Já assistiu muito na TV? Já. Gosta? Sim. Olha só, ele faz também o quê? Ele faz muita brincadeira e terrível planos, para a Mônica sofrer acidentes. Sabe toda a história, né? Esse aqui realmente enciclopédia aí, dessas historinhas infantis, sabe de tudo. Ou seja, as crianças estão recebendo essas informações aos poucos também, se divertindo aqui. Como nós já passamos para você a programação, já foi dita agora há pouco. Então, é só trazer seu filho aqui na biblioteca, Emílio Vaz de Oliveira, no centro da capital, para curtir, né? Não só hoje, no dia 18 de abril, o dia do livro infantil, mas aí, durante todo o ano, que as atividades também serão realizadas. Portanto, essas foram as informações direto aqui do centro da capital. Eu deixo vocês com imagens aqui dessas crianças que estão buscando cada vez mais o conhecimento e alimentando o fascínio que essas histórias trazem à imaginação delas. Eu volto com você ao estúdio. Bom, está vendo você que está aí do outro lado acompanhando isso aí? Olha, é um dia muito importante, principalmente, são os pais que têm essa responsabilidade. Agora, Walter, chegou aquela hora do programa, que é aquela hora doce. É a hora do mesmo amigo, me coloca aqui a foto. Olha só a foto da Emília. Emília! Emília! Lembra da música? Emília, Emília, Emília. Emília, não lembra não. Olha aí, eu digo sim para o programa agora, esse é esperto, viu? E cadê a foto, Ivan, da menina que queria o bolo? Tem gente mandando, olha aí a foto. Manavinha, eu quero esse bolo, muito show de bola. E aproveitando isso, a gente vai lá para o bolo. A gente chegou no bolo. Vamos lá! Corre, que o bicho está pegando. É contigo, vai, desabora. Atenção para vocês do caso, alô! Leite Brasil! Ah, que tivesse essa empolgação! Como é teu nome? O nome? Já está com a mão do seu nome. Ariane? É! Ariane, fala com a produção que você ganhou um bolo de leite ninho, viu, Ariane? Parabéns! Obrigada! Lá do bolo da liberdade, o nosso programa da comunidade vai terminando. O nosso agora premiado é rápido, né, gente? É rápido para você que está aí do outro lado e você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai encerrando o programa da comunidade com fotos do nosso WhatsApp. 9915-379-59. Tchau, Walter! Até amanhã! Tchau, Márcia! 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 Tchau, Márcia!